E aí, pessoal, Raulene Santos, da VSP Santos, com a Festa Idiomas, mais uma vez por aqui, para responder essa questão. Por que estudo tanto e não aprendo inglês? Muitas, muitas pessoas, muitos alunos, às vezes bravos, nervosos, irritados, perguntam isso para mim. Por que eu não aprendo? Vejo gente aprendendo, eu vou lá, estudo aquele caderno de exercício e não aprendo inglês. Por que, professor? Então, olha aí uma possível resposta para a sua pergunta. Skills. Skills, habilidades, tá? Listening, que é a habilidade de escutar. Speaking, que é a habilidade de falar. Reading, de ler. E writing, que é escrever. Uma dessas aí está te impedindo de alcançar o aprendizado. Por quê? Porque o que a galera não faz nas escolas é o seguinte. Descobrir qual tipo de inteligência que o cara tem. Porque você aprende de várias maneiras. Você é dotado de várias inteligências. E não adianta você tentar aprender de uma maneira que o teu cérebro não entende. Se você é uma pessoa auditiva, você aprende as coisas ouvindo. Se você é uma pessoa sinestésica, você aprende fazendo. Colocando a mão na massa pela sinestesia. Se você é uma pessoa visual, você precisa ver. Então, cada pessoa tem um tipo de aprendizagem. As inteligências múltiplas faz com que você entenda isso. E nas escolas, a galera não está nem aí. Eles criam uma metodologia que serve, sim, para um tipo de aluno. É por isso que você sempre vê alguns alunos se destacando. Por quê? Porque aqueles alunos que estão em destaque, são os alunos que estão prontos. Que estão propícios a aprender com aquela metodologia que foi inserida. Ou seja, a escola cria um método que atinge apenas as pessoas que são sinestésicas. Que gostam de escrever. E aí, eles vão se dar bem. Mas a maioria não. Poucos da turma conseguem atingir aquilo. E esses poucos alunos são vistos como gênios. Como os caras que são melhores do que os outros. E até eles se acham assim. Mas, na verdade, apenas você está com o método de ensino errado. Por isso, você não é o gênio da vez. Mas, se você encontrar a metodologia correta para o seu aprendizado, você também vai ser o gênio da vez. Vai ser o melhor da turma. Já pensou nisso? Pense nisso. Por que há tantas escolas de idiomas? E por que poucos conseguem? Porque a escola foi feita para poucos. O que você deve fazer? Encontrar a metodologia certa. Aquela metodologia que está repleta de estratégias que vão alcançar você. Que vai tocar você. E que lá no teu cérebro vão fazer você entender de uma forma natural. Então, faça isso. Descubra qual a maneira que é mais fácil de você aprender. Se você é o cara que aprende ouvindo, não adianta você ficar escrevendo. Não adianta você ficar o tempo inteiro vendo coisas. Não vai funcionar. Está aí a resposta. Não é difícil de responder isso. Ah, mas eu vou lá e eu consigo. Eu sou dedicado. Eu faço. Eu tiro 10 na prova. Mas alguém pergunta alguma coisa para mim. Eu travo. E você vai travar sempre, meu querido. Você não vai destravar o teu inglês. Nunca. A não ser que você encontre a metodologia certa para você. Você é o cara que gosta de ler. Você é o cara que aprende lendo. Então, você tem que procurar estratégias que estão dentro desse método. Um método que vai ao encontro as suas necessidades. Se não, não dá certo. Se não, não aprende. E aí, abre espaço para aparecer em tudo que é local um monte de gente com um monte de metodologias. Ah, eu aprendi não sei quantas línguas. Eu só tenho 22 anos. E está aqui o segredo para você também agora, seu poliglota da vez. Aí você acredita naquela baboseira toda e você compra o curso do cara. Gasta lá milhares de reais. E depois, depois da terceira aula, você diz, caramba, isso aqui não é para mim não. Gastei toda a minha grana. E agora, o que eu vou fazer? Você vai comprar outro curso daqui a pouco. Porque o seu sonho é falar inglês. É aprender o inglês. Na verdade, o teu sonho não é falar o inglês. O teu sonho não é aprender o inglês. O teu sonho é ter tudo o que o inglês vai te proporcionar. É conseguir aquele emprego onde todo mundo fica bajulando, porque a pessoa sabe falar inglês. É conseguir ver, ouvir e entender a língua inglesa onde quer que ela seja falada. Esse é o teu sonho. É você poder viajar e se comunicar. Não é o sofrimento. Não é o estudo. Não é sentar ali e ter que estudar semanas, semanas, semanas para poder aprender. Esse não é o sonho de ninguém. O sonho é você estar lá, se gabando. Dizendo que é o bom em língua inglesa. Mas para você conquistar o seu sonho, cara, você antes tem que ralar. A medida do sucesso é medida com a mesma balança que você mede o seu esforço para você conseguir as coisas. Então, quanto mais você escutar, você vai aprender. Quanto mais você falar, você vai aprender. Quanto mais você ler, você vai aprender. Só aí, só aí, você vai conseguir escrever. Essa é a forma natural de aprendizado. E olha como que a gente faz o contrário. A gente vai pela habilidade final. Você vai escrever. Aí você vai ler. Você vai tentar falar e depois que vai ouvir. Não é assim. Você escuta primeiro. Foi assim que você aprendeu a tua língua portuguesa. E vou te dizer. Aprendeu português, meu cara? Que bom. Parabéns para você. Que é uma língua muito difícil. E se você aprendeu o português, você aprende qualquer língua. Tá? Então, fica aí a tua resposta. Procura o teu método correto do dia em cima. Não fica dando dinheiro à toa. Porque para aquele cara que diz que é poliglota, que diz que aprendeu e que tem a chave e que tem um segredo e que tem a fluência master definitiva, descobriu tudo, para ele pode ter sido. Mas e para você? Será que vai dar certo? Encontre você o seu segredo. Descubra você a chave mestra do aprendizado. Qual é o seu método de ensino? Qual a sua inteligência? Qual a maneira que faz você aprender as coisas mais fáceis? Descubra isso. E aí sim, depois que você descobrir isso, você procura uma escola de idioma. Aí vai ser qualquer uma. Aquela que tiver a metodologia que está dentro da sua inteligência, que a sua inteligência vai alcançar. Aí, meu caro, pode ser qualquer professor, pode ser qualquer livro, pode ser qualquer exercício. Você vai ser o cara da sala de aula. Tá bom? Então, era esse o recado que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao canal VSP Santos. Aqui eu sempre vou trazer algo que vai mudar o teu pensamento em relação ao ensino de línguas. Então, pessoal, para você não ficar triste, para você não desistir, eu vou te lembrar que na Feste Idiomas, a gente tem um programa de ensino, um programa de ensino e aprendizagem, que prevê exercícios para o cara que é auditivo, para o cara que é sinestésico, para o cara que é visual. Você tem uma mescla de exercícios para que seja alcançada a fluência de uma maneira natural. Então, vou deixar o link aqui da minha micro franquia, abaixo desse vídeo. Se inscreve no canal, clica no link, vai lá saber mais sobre a micro franquia, vai lá saber dos cursos que a gente oferece lá. E com certeza, você vai encontrar um curso que vai te ajudar a chegar à fluência. Diferente desses outros cursos que prometem, é do zero a fluência. Aqui você vai chegar à fluência. E você não vai precisar gastar cinco anos. Não esqueça, é a sua dedicação, é o seu esforço que vai determinar o seu sucesso. Então, se inscreve lá, entra, encontra o curso que vai fazer você aprender e estuda. Agora, quanto vai valer os seis meses que você se dedicar e aprender inglês de verdade? Que mudança isso vai trazer para a tua vida? Hein? Quantos sonhos você vai poder realizar? É disso que a gente está falando. Sonhos realizáveis. E isso é possível. Não deixa de sonhar. Não deixa de acreditar só porque você entrou em escolas ruins que só queriam saber da tua grana. Não deixa você pensar que você não é capaz. Porque você é. Tá bom? Então, deixa o teu like. Aciona o sininho. Porque aí você vai ter os novos vídeos aí notificados, tá? Na sua internet, tá bom? Deixa um comentário. Comenta aí o que você está achando do canal. Temas que você quer ouvir aqui. Que eu vou trazer da melhor maneira possível. Tudo embasado dentro de conhecimento científico. Do que é verdade, tá bom? Então, é isso aí, galera. Obrigado pela companhia. Paulene Santos, da VSP Santos, em companhia com a Festa Idiomas, se despedindo por aqui. Até breve.